É a abertura e o show vai começar, vamos sorrir, deixa a tristeza pra lá, quá, 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 a caprichosa de vem se apresentar, num palco nem sempre iluminado, abriu-se as cortinas pra homenagear o humorista nacionalista popular, acenda a luz que vamos passar, pode aplaudir com muito humor no coração, pantaleão, popó e meia, coalhada dando um drible no leão, é mentira, terta não, pantaleão, é mentira, terta não, pantaleão, madame Salomé, telefona pro João, quando é que abaixa a inflação, ó meu garoto, ó meu garoto, sim, meu pai, pai, vai buscar, o velho Zusa, Trambequeiro, Painho e Azambuja, e Brazuca, diz a rapaziada, minha gente sorria, que não se paga nada, minha gente sorria, que não se paga nada, é a abertura e o show vai começar, vamos sorrir, deixa a tristeza pra lá.